O Willis de Castro é um dos artistas que o IAC mantém um acervo, principalmente documental, ou quase exclusivamente documental. Nesse sentido, o IAC é uma instituição única, eu acho, no panorama brasileiro, porque ela desde o começo, e especificamente com o Willis de Castro desde o começo, cuida de correspondências, recortes de imprensa, estudos, esboços. No caso do Willis, também entrando nas áreas transversais, digamos, de sua produção, ou seja, não apenas o que a gente vê aqui, mas também música, poesia, traduções, esboços de desenhos de design gráfico, enfim, era um artista multidisciplinar. Essa proposta foi mais recente, uma exposição única de uma série muito específica no trabalho de Willis de Castro, talvez a série mais emblemática dele, de certa forma, porque é uma série que funde também, um pouco como eu dizia antes, a escultura e a pintura, o interesse, então, pelo objeto e pelo bidimensional, que são, nesse sentido, sintomático, o emblemático da produção do Willis, porque ele é um artista que foi ativo em vários campos diferentes. Então, como ele é também o primeiro artista que o IAC, desde o começo da sua trajetória, preserva, fazia mais sentido ainda ter uma exposição específica dos objetos ativos do Willis nesse momento. E aí foi convidado o Gabriel Pérez Barreiro, que é um curador que acompanha, que conhece a trajetória do Willis como poucos, eu diria, e ele fez essa exposição que eu acho uma exposição única, porque a série dos objetos ativos é uma série relativamente pequena e aqui a gente tem uma oportunidade de ver um conjunto muito significativo. É um desafio muito grande. O SEGAL não faz uma exposição em galeria em São Paulo, que é um solo há décadas, então, para a gente é uma oportunidade muito grande de fazer uma... Ajeito 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 Obrigado.